Temos uma história inspiradora para você, é a da Eliette Oliveira. Ela seguiu os passos da mãe, que era costureira, aprendeu o ofício com dedicação e investiu no sonho do próprio negócio. Hoje, ela tem um ateliê e usa de muitas estratégias para vê-lo crescer. O sucesso é garantido. Esse é o nosso quadro Minha Ideia, Meu Negócio de hoje. Minha Ideia, Meu Negócio. Oferecimento Cursos Online Sebrae. Se inscreveu, aprendeu, destravou. O setor têxtil é o segundo maior empregador de pessoas no Brasil, com mais de 24 mil unidades produtivas formais no país e com 60% da mão de obra feminina. Mesmo com o crescimento de redes de lojas fast fashion, as costureiras continuam fazendo muito sucesso, principalmente pelo atendimento personalizado, que busca atender todas as necessidades das clientes. Eu poder escolher o modelo, fica 100% ajustado no corpo, não precisa mandar ajustar nada e também ela entrega muito rápido. Eu vim aqui, eu conheci ela semana passada e eu pedi fazer uma roupa na segunda, quinta-feira, já estava pronta, então já estou com a roupa pronta para usar e perfeita no corpo. As medidas 100% não precisam de um ajuste. Eliette começou a aprender esse ofício ainda bem novinha. A mãe era costureira em campo maior e ela sempre se interessou pela profissão. Eu aprendi com minha mãe, minha mãe era costureira e eu com 10 anos já fazia as roupas de boneca. E com 13, 14 anos eu já ajudava minha mãe mesmo na costura. Eu já aprendi, com 15 anos eu já sabia fazer. Nunca fiz curso, aprendi mesmo, é o computador da cabeça, né? Vai, eu vejo o tecido, já me interessa ali o modelo, eu invento. Basta eu ver assim um modelo, eu já invento. Boto uma coisinha a mais para ficar diferente, mas eu mesmo faço, eu mesmo crio. Depois de se casar, ela foi morar em Teresina e decidiu abrir seu próprio ateliê. Ela conta que começou com algo bem pequeno ainda em casa, mas que com o tempo o negócio foi crescendo. Eu me casei muito nova, eu tinha 17 anos, aí já que eu vim morar em Campo Maior, eu vim morar em Teresina e eu comecei a fazer um pequeno começo, né? Inventar algumas coisas para vender, que eu já era acostumada a trabalhar com costura. Aí fui indo, aumentei as máquinas, botei quatro costureiras e aí deu certo. Nesse ramo, a demanda pode crescer durante o período de datas comemorativas, mas Dona Eliette garante que tem encomendas o ano todo e que sua loja é um sonho realizado. O ano todo, porque vem a formatura, aí vem o final do ano, final do ano e o arraiá desse período de maio, aqui começa geralmente dia 10 de maio, dia 10 de maio até 30 de julho, porque ainda está continuando ainda, já tem muita encomenda, é lotado igual o final de ano. É como se fosse novembro e dezembro, aí vem maio, junho e julho. É os períodos mais mesmo que a gente não para, eu pego quatro e meia da manhã a nove da noite. Eu amo esse trabalho, eu faço com todo carinho do mundo, assim, é chegar aqui de manhã e abrir meu ateliê e cortar minhas peças. Quando as costureiras chegam, já está tudo cortado, é maravilhoso para mim. E eu entregar na hora certa, né? Essa tem a veia empreendedora, que história mais incrível para você de casa, para te motivar a investir nesse mundo e se tornar um sucesso também.